Quis me fazer de palhaço, eu taquei fogo no circo, pouco famoso e muito habilidoso, tipo o Pirlo Quer que eu faça passarinho rir? Taquei na parede, aquele racha o bico Me disseram que humildade e disciplina é essencial pra sua vida e pro jogo Playboy! 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 Os Mariano! Quem começa? Mariano começa! Eu quero, eu quero ver! Sank! Ei, 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 família, a satisfação, certo? Muito tempo, hein, muito tempo Ei! Ei! Onde vai ser contra o figurão? Não tem problema, você falha na sua dicção Porque você perde uma breja Eu não sou playboy, só que aqui você veio cerveja Aê! Não dá, é Trocadilho na sua face Pra você ver como você é só uma face de um Porque eu falei de cerveja Só que hoje a sua derrota que vem de bandeja Aê! Mano, sem maldade que eu faço o show A escola desce redondo Porque com a H desce é o flow Ei! Vai com a H, cê sabe, cê não compete Dá hora de batalhar com o moito, é que não anda quem tem o flow com o Johnny Craft Aê! He Junior puta! Aê! Want a Alem? Want a Alem? Want a Alem? One, 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 one One, 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 one Diferente da ponte pra cá Aê Pensa de brincadeira, cê não atravessa uma ponte Minha rima constrói fronteira Aê Presta atenção, depois vem falar que o moita aqui não tem adquição Beleza, o moita não tem adquição Mas não falo no você, os que diz que são Aê Você se faz, aqui eu mostro pra você que você é sagaz Vou rimando aqui, fazendo a demonstração Se o beat é do Racionais, a minha mente é de vilão Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá O barulho parece que matou Mariano Muita treta Muita treta Recomece, filho Amei do beat aí, abre um pouquinho Não pedi sua opinião sobre como eu rimo no beat Cala sua boca, você é um MC com limite Eu sou ilimitado, você é um retardado Uma palavra pra ele, é um desgraçado A minha rima destrói O que que ele é? Playboy 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 Isso daqui não é fã, clube De YouTube E pra bater no MC de internet Matar mais um noob É isso, irmão Vem ter uma guerra Você se encontra, sabe onde? Até te palmo debaixo dessa terra E aí, Mariano Mata ele, mata ele, mata ele Mata ele Muita, infelizmente a sua mente se prorroga Você constrói fronteira Você vai pra Bolívia pra comprar droga Você tá de sacanagem, né? Você sabe que agora é de expulso nesse Brasil Você sabe que eu sigo assim Você é ilimitado, eu também Porque o meu chique é da team Oh, você tá tirando Vai perdendo agora Mano, vai vendo que Na batalha tá de fora, tio Porque essa é minha levada Bichera do Racionais Eu atropelo esse homem na estrada Vamos com calma Porque tô te batendo E hoje você vai ficar com calma Eu sou Playboy Mas eu não sou Playmobil E hoje você vira vítima lá de Chernobyl Se matem Mariano começa Eu quero ver, eu quero ver SANGER Caralho Transpação moita Tamo junto Ei, ei, ei Muita treta Pra mim você é só um menino Você não quebra galho Mas você deve ser um severino Aê, sua rima é muito fraca Toma cuidado que meu mingão pône hoje vira Olha a faca Sabe por que hoje eu vou te matar? Será que é MC mesmo? Peraí Caracrachá Aê Essa questão Tá tomando filme Mas já tem convidação É isso aí É isso aí É Caracrachá Só que você não tem um carro Só que você viu um Playboy De 10,50 centavos Você é só matar Daqui a pouco você vai voltar para o seu barro MC lixo Sem conteúdo Não me dá o réu não Desce do carro e passa tudo Aê 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 Se o assunto é carro Eu sou MC Cê sabe que na batalha a parada tá feia para ti Aê Eu não sou cebolinha, eu tô assim Só que na batalha cê não é palho pra mim Eu sou do rap Eu sou mais favela Estilo gangstar Não se compara com a minha Brasília amarela Aê Presta atenção Cala a sua boca Sai da ali seu cusão Você tá chapando tio Você vai vendo que eu te expulso no Brasil Aê Por isso rimando Eu não paro Brasília amarela Eu sou o Mariano Eu tenho o Camaro O problema do seu canal é seu Sabe por quê? Foi seu papai que judeu O problema do seu cus Vai embora que passou a rima Eu não tô nem azul Vamos que vamos Parando pra cima do Mariano Muita treta Mariano Muita treta Muita treta Muita treta Dois a Um